E aí senhoras e senhores, estamos de volta com mais um jogo, mais um episódio do Modo My League. E olha só essa cobrança. Vamos subindo em busca de mais benefícios nesse modo diário aqui do E-Football 2024. E já vamos começar esse episódio contratando o que vocês tanto estão pedindo e que aconteceu na vida real. O De La Cruz agora é do Flamengo. E tá aí o cara, 78 de over, 4 pontos de estrela. Seguindo nossa tabela, estamos aparecendo aí no início, pelo menos aí da primeira página, mas estamos lá em 11º. Ainda dá pra sonhar com o título, o time vem jogando muito bem nas últimas rodadas e estamos a 15 do Atlético Mineiro, faltando 14 jogos. Temos uma invencibilidade de 8 jogos, se eu não me engano, e olha só o que temos agora. O time do Palmeiras, que é o Barra Funda Verde, temos o Bahia, temos o Atlético Paranaense. São dois jogos em casa e apenas um fora. Vale lembrar que na sequência teremos ali um jogo importante, aquele foguinho diante do Atlético Mineiro, que vai nos garantir muito mais pontos de My League. Lembrando sempre que estamos aí no modo crack. O De La Cruz ainda não vai fazer a estreia, a gente tá arrumando todas as papeladas no próximo jogo. Provavelmente ele já começa e vamos dar uma chance pra ele de titular. Mas de resto, esse é o nosso elenco pro jogo de hoje. E se você tá curtindo a série e tu já tá ligado, voadora no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram e fica ligado pros próximos episódios. Podem sair uma avalanche ou demora um pouquinho, como foi o caso de agora. Vire membro desse canal e tenha acesso antecipado a todos os novos vídeos e episódios das nossas séries. Tem jogada do Palmeiras, vai pra linha de fundo, tentativa de passe Van Dijk. E olha o Flamengo encaixando contra-ataque com o Neizinho. Neymar de velocidade e ninguém chega nem perto. Olha só como ele é rápido. Veio marcação, tocou pro Gabigol, mas tava impedido. E eu já tinha visto, mano, mas eu esperava que aquele último zagueiro, 26, desse uma condição pra ele. Vai sobrando jogada pro Vini Júnior. Tentou adiantar ela pro Neizinho. Bora pra cima, Ney. Já finta. Traz ela, garoto. Não trouxe, não. Vamos que vamos. Aí Paulo Brito de contra-ataque pro time do Palmeiras. A gente já vem de marcação apertando, acirrado ali pra tomar essa posse de bola. E não deu, né? Gabigol já tem o domínio pro Flamengo. Já vai dando velocidade. Vini Júnior passou, pediu, recebeu. Defendeu o Everton. Neymar chama o Vini. Vai de tabela. Vini olhou o Messi e errou o passe pro Messi. O Bellingham tá com espaço. Meteu essa. Olha a tabela, capricha. Messi! Gol do Flamengo! Lionel Messi! Camisa 30 do Mengão. Bota um a zero pra cima do Palmeiras. E vamos que vamos subindo nessa danadinha, essa pequinha da tabela. Jogada com o Bellingham. Dele pro Gab. E o Gab vai mostrando porque deixa Cristiano Ronaldo no banco de reservas. Van Dijk tentava ali e olha o perigo do Palmeiras. Era com o Dudu fake. Tem escanteio aí pro time do Palmeiras. Todo mundo ligado na área. O maluco meteu ela curtinha, véi. Vai receber de novo. Chamou de tabela, mas já era. Um abraço. Vamos encaixar o contra-ataque. Vem Mengão. Malvadão com o Bellingham no contra. Vai bola pro Ney. Neymar adiantou. Vai na frente Ney. Capricha, toca pro Talisca. Prepara, rola. Gabi. Gol! Leiro defende! O segundo ficou madurinho daquele jeitinho. Nos pés do artilheiro do campeonato. Gabi gol! Temos aí cobrança do Messi. Vem fungando no segundo pau. Goleiro sai de soco. Sobra pro Danilo. Dominou. Bateu. Espalmou. Gol aberto. O Bini Júlio. Flamengo! Gol do Flamengo. O Everton fake. O Otávio. Ele lamenta. Não tenho o que dizer. O Mengão fuzila, fuzila, fuzila. E fuzila. 2 a 0. Paulo Brito. Dois de acréscimos. Wanda. Ai que salvou. Voltou. Olha o gol contra cara. Eu tentei dar carrinho. Aí o Danilo foi igual maluco. Bicando pro gol. O Ochoa salvou. Seria um gol contra bizarro. E o juiz não quer acabar o jogo, hein? Tá de sacanagem. Tá de gracinha esse juiz. Já tinha estourado aí o tempo de acréscimo. Agora sim. 2 a 0. Neymar. Lateral com o Jordi Alba. Tá o Vini pedindo. Bola pro Ney. Escapou. Olhou. Gabigol. Girou. Capricha. Gabigol. Gol. Gol. Flamengo. É de Gabi. Mengão. Malvadão. Vai metendo o terceiro pra cima do Palmeiras. Torcida vai à loucura. E olha só a boa jogada. Aproveitando a péssima marcação do Palmeiras. O giro do Gabi. E o biquinho na rede. Mais uma jogada. Tentaram a dividida. Voltou. Bellingham marcando. Ih, vai complicar. Nossa. Deu muito espaço. É gol do Palmeiras. E é o Rony fake, hein? Pela comemoração, é o Rony. Palmeiras se anima no jogo. Já tenta mais um contra-ataque. Olha o carrinho que eu meti com o Van Dijk, hein? Mais do que sensacional pra salvar esse gol do Palmeiras. Recupera a Thaliska. Dele pro Vini. Vai Thalisqueira. Vai Thalisqueira. Bola contigo, irmão. Que isso. Olimpo rolou. Tocou. Foi pênalti. Juiz. Foi pênalti, Juiz. Segue o lance. Volta pro Gabi. Gol. Espama o Everton fake. Jogo tá maneiro. Militão. Não alcança. Bola pro Palmeiras. Danilo. Danilão. Recupera essa. Vem o Mengão pro contra-ataque. Olha o Thaliska. Olha o Gabi. Olha a galera toda. Vini Júnior dominou. Rolou. Gabi. Gol. Defendeu. Defendeu. Voltou pro Mengão. Bola de novo pro Gabi. Explode. Volta Neymar de novo. A defesa salvando. Jogo tá quente. Tá fervendo. Tá saindo. Paísca. Militão. Militão. Bellingham. Domina. Chama. A tabela acontece. O Messi dispara. O Mengão. Malvadão. Vem que vem quicando. Vai pro Mar. Ah, caraca. Não chegou pro Ney. Volta de novo. Agora chegou. Neymar. Bate na defesa. Aí vem Vini Júnior. Contra-ataque é do Malvadão. Bola pro Jordi Alba. Olhou o Ney. Ney carrega pro meio. Tenta. Prefere não tocar. Ainda com ele. Chamou. Bola do Vini. Do Vini pro Messi. Bota o Palmeiras pra correr atrás dessa bola. Jordi Alba. Vini Júnior. Enfiada de bola. Espetacular pro Ney. Vai pintar. Golaço. O defesa atira. Contra-ataque. O Palmeiras quer diminuir esse resultado. Bellingham. Passou batido. Vai tirando o Ney. Bola com o Gabi. Gabigol pro Vini. Malvadeza pra dominar. Pra disparar. Vamos Mengão. Vamos Malvadão. Vem Vini Júnior. Fintou. Lindo lance. Que bola pro Neymar. Sensacional. Esse time tá jogando, bebezinho. Vai acabar o jogo. Bellingham belisca essa bola. Pro Talisca. Mas não chega não. Juizão olha no cronômetro. Vai deixar mais essa chegada do Palmeiras. Não vai não. Fim de papo. Deu Mengão. Malvadão. A gente bate o Palmeiras. Gabigol joga muito o Vini. E Messi também marca. E se liga nos placares dessa rodada. Rapaziada. Subimos pra décima posição. Depois de... Desde o início da série. Pra ser sincero. Pela primeira vez a gente tá no top 10. E pra nossa grande sorte. O Atlético Mineiro perdeu o jogo. Então a distância que era de 15 pontos. Tá em apenas 12. Dá pra beliscar uma Libertadores. Estamos no páreo. E dá pra sonhar ainda com o título do campeonato. Estão caindo aí o Palmeiras, o São Paulo e o Corinthians. Desafio concluído. Não sei o que era. Mas a gente ganhou 2.810 pontos no total. Rapaziada. O Bellingham cansado. E vamos começar o próximo jogo então. Com o Dela Cruz fazendo sua estreia no Mengão. O próximo desafio é acumular 5 pontos da rodada 26 até a 28. Ou seja, a gente tem que vencer 2 jogos. Ou empatar 1 e empatar 2 e vencer 1 aliás. Tá lindo demais o estádio da Fonte Nova. A Arena Fonte Nova lotada. É nosso jogo difícil por aí de casa. Mas temos aí a estreia do Dela Cruz. E o time tá embalado. É foco na missão pra ganhar mais uma. Dela Cruz. Primeiro desarme aí do novo reforço do Mengão. E ele vem que vem na tabela. E ela vai funcionando. Olha o malvadão. Gabi rolou pro Danilo. Danilo pro Dela Cruz. Pode experimentar. Bateu lá no cantinho. Primeiro lance dele. Com a camisa do Flamengo. Já mostrou recurso, hein? Iniciou a jogada. E apareceu lá no final pra definir. Por muito pouco não faz o gol. Tem o Bahia dominando. Cruzamento pro Biel. Preparou pro chute. Na trave na rede. Gol do Bahia. Ele sai na frente. Gol do Biel. Camisa 10. Mais uma chegada. Biel. Cruzamento. Jordi Alba. Danilo. Dela Cruz. Afastam. E o Mengão já vem de contra-ataque. Boa. Bola pro Jordi Alba. Tem espaço. Tem uma avenida pra correr. O Gabi tá passando. Ficou marcado. Aí o toque é pro Vini Júnior. Linha de fundo. Vai pra dentro o Vini. Cruzamento. Jordi. Bola pro Gabi. Gol. Gol. Gol do Flamengo. Gabi, 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 Gabi. Gol. É do Mengão. Vai lá e empata. Aos 17 minutos. Não tem caô pro Mengo. Bola pro Vini Júnior. Ele carrega. Ele vê o Jordi Alba. O Jordi de primeira pro Gabi. E o Gabi de primeira pra rede. Militão. Aí o Gabi de primeira pro Vini. Espera o Neymar passar. Tá marcado. Vamos de Messi. De Messi tem tabela. De Gabi. De Messi. De Ney. De Ney. De Ney. De Rede. Flamengo. Gol do Flamengo. Neymar Júnior. Vira, vira, virou pro Mengão. Na Arena Ponte Nova. O time sai atrás, mas vai buscar o resultado. E mais uma boa troca de passes envolventes que deixou o time, nossa, sem saber o que fazer. Quem eles vão marcar. E vem aí cruzamento. Van Dijk marcando. Dá, Van Dijk. Deixou cruzar. O Bahia empata o jogo de novo. Aos 27 minutos. Iago Felipe. Jordi Alba bate a falta curtinha aí pro Ney. Do Ney pro Messi. Chamou Gabigol. Gabigol poderia ter devolvido, né, Gabi? A gente deu mole. Aí o Danilo. Já puxa pra dentro. Vê o De La Cruz. Excelente tapa. Vai Messi mandou no contrapé do Gabigol. Flamengo tem uma falta perigosa, hein? Vamos tentar mandar rasteira pro De La Cruz. E é desse jeito. Ela veio bonita. Tá aparecendo a opção Messi de primeira pro Gabigol. Gabigol segura. Acabou a falta. Juiz deu vantagem. Aí o De La Cruz. De La Cruz. Pra fora. Mas passou muito perto. Mais uma chance do Mengão. Mais uma jogada iniciada pelo De La Cruz. O cara realmente tá jogando muito. Aí já tem bola com o Talisca. Vai trazendo. Prefere abrir na direita. Danilo. Linha de fundo. Olhou. Talisca passando. Excelente bola. Cruzamento. Neymar. Neymar Júnior. Gol do Flamengo. Um jogaço na Ponte Nova. 37 minutos. Tá lá. Mengão 3. Bahia 2. Jogada pela direita. Agora surpreendendo. Normalmente a gente tava forçando mais pra esquerda. E o Neymar escora de cabeça. Aí o Iago Felipe já tocou pro Tassiano. Chegamos. Vamos. Vamos. Van Dijk. Não deixa cruzamento. Tira Danilo. Voltou pro Bahia. Aí eles perderam essa chance de ouro. Messi. Tocando pro Danilo. Olha o Gabi. Protege. Vai. Isso. Pro Ney. Bateu pro gol. Explodiu na defesa. Hum. Boa Vini. Boa malvadeza. Bola chegando. Defesa tirando. Aí o De La Cruz. Acertou. Passa e tabelinha. Gabi pro Messi. Flamengo. Gol do Flamengo. Lionel Messi. O quarto do Mengão. No vira vira virou. O time virou. E abriu diferença. Agora no placar. Na jogada do De La Cruz com o Gabi. Um tapa de calcanhar pro Messi. Já tem mais uma jogada. Aí o Cauli. Rolou. Iago Felipe. Prepara pra chutar. A gente vai pressionando. Vamos lá. Não deixa os caras finalizarem. Cruzamento. Danilo tira. E olha o Messi pro contra-ataque. Já meteu ela pro De La. De La Cruz pro Messi de novo. O malvadão aciona o contra-ataque. Vamos, Gabi. Dá opção. Talisca. Bola com ele. Pode mandar pra rede. Chegou na linha de fundo. Prefere voltar. Aí tá no meio Ney. De calcanhar pro De La Cruz. Caprichou. E mandou pra fora. Mais uma do Mengão. De La Cruz. De La Cruz. Boa jogada. Olha só. Só foi de pé em pé, moleque. Bola lançada. Jordi Alba vem marcando. O Bahia deu sequência. Conseguiu passar. Tá impedido. Tá impedido. O Ochoa defende, mas o Bandeirinha já assinalava ali, ó. E por muito pouco, hein. Quase que não. Rota perigosíssima pro Bahia. Tá aí o Léo Cittadini. Bateu direta. O Ochoa. Tem bola de contra-ataque. Gabigol meteu um passe. Excelente pro Talisca. O Bellingham aparece pra bater pro gol. Carimba rede do lado de fora. Vini Júnior desarmou o zagueirão do Bahia. Entregou a paçoquita recheada. Vamos, Vinícius Júnior. Gol do Flamengo. Vini, Vini, malvadeza. O quinto do Mengão. Olha a paçoca do zagueiro. Aí pediu pra tomar, cara. Eu queria meter uma cavadinha, mas o goleiro não saiu. Então a gente só tocou no canto. Vai acabando o jogo aí na fonte nova. O Flamengo vai amassando. E pode meter mais uma. Olha o Talisca sozinho. Solitário. Rediu. Gol do Flamengo. Seis. Seis. Seis a dois pra cima do Bahia. É sem dó nem piedade. Olha só a nossa evolução aqui no eFootball, cara. Como a gente melhorou dos primeiros episódios. A gente entrosou o time e tá jogando muita, mas muita bola. É visão de jogo, ó. A gente já viu o Talisca passando no gráfico e já tocamos pra ele. Meteu uma archa. Vini, malvadeza. Vamos lá, vamos lá. Tem boa. Começa e vai pintar o sete. E Talisca, de primeira aqui, defesa do goleiro baiano. Só lembrando que tem lei do ex, né, cara? Tem lei do ex. O Talisca já jogou pelo Bahia. Vai bola com o Danilo. Me corrija se eu estiver errado, mas é isso mesmo. Não foi no Vitória, foi no Bahia. Talisca. Aí pro Bellingham. Caprichou em cima da marcação. Cinco minutos de acréscimo. O Flamengo não deixa. Mas o Bahia agora consegue escapar. Conseguia. Conseguia. Vamos lá, Messi. Vamos, Messi. Vai, vai, vai. Fintou. Rolou pro Bellingham. Não, cara. Deu tudo errado. Último lance da partida. O Biel passa. O Bahia tenta diminuir o prejuízo. Bola tocada. Iago Felipe perdeu. E acabou. Deu Mengão. Gabigol, craque do jogo. O De La Cruz jogou demais o tempo que ele esteve em campo. E, mano, grande contratação aí pro time. Só vamos amassando, velho. Amassando todo mundo que para na nossa frente. Felizmente o Atlético Mineiro bateu o Botafogo. Então seguem os mesmos 12 pontos. Mas olha como subimos na tabela. Quem tá acompanhando essa série viu que a gente ficou muito ameaçado de ser baixado. Conseguimos distanciar. E agora chegamos à nossa melhor posição desde o início do campeonato. Faltando 12 rodadas pro fim. Estamos em sétimo. E ganhando cada vez mais pontos. Já temos quase 52 mil acumulados. Próximo episódio, velho. A gente joga. Já teve muita emoção. Muitos gols nesse. Comenta aí o que vocês acharam do De La Cruz fazendo a estreia no Mengão. Tamo junto. É nóis. E até mais. Tchau. Obrigado.